Pois bem, meus amigos, é um prazer contar com a participação de vocês para essa nossa vigésima segunda aula referente à legislação penal especial. Neste encontro, eu tratarei de duas leis especiais. Darei continuidade ao Estatuto do Desarmamento e também falaremos da Lei 8.137 de novembro. Mas ao invés de seguir a dinâmica que foi seguida até o presente momento, mencionando os aspectos relativos à legislação, eu mencionarei duas súmulas. Uma referente a cada uma das leis que foi citada no começo e uma exarada pelo Superior Tribunal de Justiça e outra exarada pelo Supremo Tribunal Federal. Vamos, num primeiro momento, a análise da súmula 513 do STJ. Súmula esta de junho de 2014. A súmula 513 do STJ diz respeito ao Estatuto do Desarmamento, a Lei 10.826 de 2013. Diz a súmula 513. A abolicio crimines temporária prevista na Lei 10.826 de 2003 aplica-se ao crime de posse de arma de fogo de uso permitido com numeração, marca ou qualquer outro sinal de identificação raspado, suprimido ou adulterado, praticado somente até 23 do 10 de 2005. Gostaria que vocês atentassem ao seguinte. O Estatuto do Desarmamento passou a vigorar em 2003. E por que houve uma abolicio crimines temporária até 23 do 10 de 2005? Por uma questão muito simples. O Estatuto do Desarmamento passou a vigorar, mas durante determinado período as pessoas tinham a possibilidade de entregar as armas de fogo até, aliás, de entregar as armas de fogo a uma delegacia da Polícia Federal. Ou seja, a pessoa tinha uma arma de fogo de uso permitido com numeração raspada, suprimida ou adulterada. Essa pessoa tinha a possibilidade de ir até uma delegacia da Polícia Federal, pegar uma guia de transporte e levar essa arma até a delegacia de Polícia para que lá fosse dada uma destinação pelo órgão da Polícia Federal. Normalmente, a destruição da arma. Então, havia aí um abolicio crimines. Por quê? A pessoa estava em tese cometendo aquele crime, mas, ao invés de a ela ser imputada a prática do crime, haveria entrega da arma na Polícia Federal. Inicialmente, o prazo para a realização desta entrega era de 180 dias a contar da vigência da lei, mas este prazo foi prorrogado inúmeras vezes. Em virtude destas diversas prorrogações, surgiu a discussão. A pessoa era presa na posse daquela arma e alegava o seguinte, olha, há uma abolicio crimines temporária porque eu tenho a possibilidade de devolvê-la na delegacia de Polícia. Então, em virtude desta discussão, o Superior Tribunal de Justiça editou referida a súmula. Ou seja, a abolicio crimines temporária só vale até 23 de 10 de 2005. Só vale até 23 de 10 de 2005. Quem foi preso ou surpreendido com a arma após este período, cometeu o crime disposto no Estatuto do Desarmamento. Então, para que vocês possam formalizar na cabeça de vocês, havia um prazo de abolicio crimines temporária para que a arma fosse entregue. Foram algumas prorrogações. Estas prorrogações valeram até 23 de 10 de 2005. Após este período, deixou de vigorar a abolicio crimines temporária em relação às armas que estejam nesta condição. Súmula de junho de 2014, súmula 513 do STJ. Há uma súmula 512 que fala do furto qualificado. O professor, quando tratar da parte especial, mencionará ela a vocês. E há a súmula 514 que fala do tráfico de drogas, que já foi por mim mencionada no decorrer deste curso. E também no que tange a súmula vinculante 24 do Supremo Tribunal Federal. Essa súmula diz respeito à Lei 8.137 de 90. A Lei 8.137 de 90 diz respeito à definição dos crimes contra a ordem tributária, econômica e contra as relações de consumo, além de outras providências. Exacerbadas foram as discussões sobre a natureza do crime disposto no artigo 1º, entre os incisos 1 a 4. E o Supremo Tribunal Federal consolidou o seguinte entendimento. Os crimes dispostos entre o artigo 1º, entre os incisos 1 e 4 do artigo 1º, são crimes materiais, ou seja, para a sua consumação, far-se necessária a obtenção do resultado. Os senhores já estudaram isso na parte geral, mas vou reiterar. Nós temos os crimes materiais, que são aqueles crimes onde o legislador faz menção à conduta e ao resultado. E para a consumação é necessária a prática da conduta e a obtenção do resultado. Nós temos os crimes formais, onde o legislador faz menção à prática da conduta e à obtenção do resultado. E para a consumação basta a prática da conduta, servindo o resultado como mero exaurimento do crime. E nós temos os crimes de mera conduta, onde o legislador só faz menção à conduta, não há qualquer indicação quanto ao resultado. Feita esta divisão inicial, o Supremo entendeu o seguinte, os crimes dispostos entre os incisos 1 a 4 do artigo 1º da Lei 8.137, são crimes materiais, ou seja, para a sua consumação, basta, aliás, para a sua consumação é necessária a prática da conduta e a obtenção do resultado. Em virtude desse entendimento, foi editada a súmula 24, que será lida a seguir. Abre aspas. Não se tipifica crime material contra a ordem tributária previsto no artigo 1º, incisos 1 a 4, da Lei 8.137 de 90, antes do lançamento definitivo do tributo. Ou seja, enquanto não há o lançamento definitivo do tributo, enquanto não há o lançamento definitivo do tributo, não é possível que este seja suprimido e não é possível que este seja reduzido. Não é possível suprimi-lo, não é possível reduzi-lo, ainda não é possível que se alcance o resultado. Em virtude da impossibilidade de se alcançar o resultado, não há a configuração do crime. Este é o entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal na súmula vinculante de número 24. Tudo bem, meus amigos? Dois apontamentos importantíssimos. Um deles já não é tão recente, a súmula 24, mas sempre é cobrada. E a questão da súmula 513, que é uma das mais atuais do STJ, por essa razão, está na linha de tiro. Tudo bem, meus amigos? Então, eram estes os apontamentos acerca das principais leis penais especiais. Por óbvio, em virtude da carência de tempo, em virtude principalmente do objetivo de um curso preparatório, não foram abordadas todas as leis penais especiais. Foram abordadas as principais leis penais especiais e os aspectos mais utilizados e mais cobrados destas. Tenho certeza que todos os senhores que assistiram estas nossas aulas terão plena capacidade de acertar as questões que forem ofertadas sobre as leis penais especiais. Nos nossos próximos encontros, faremos a resolução de questões que envolvam o nosso tema, que foram cobradas nos últimos exames. Foi um prazer inenarrável contar com a participação de vocês, na certeza da sua aprovação. Valeu, abraço, tchau!